O plantão da TV Rio Largo informa em edição extraordinária. Faleceu pouco antes da meia-noite deste sábado o comerciante Cícero Laurentino Casado, de 43 anos, mais conhecido como Polar. Polar é esposo da também comerciante Maria de Socorro. Ambos residem no centro da cidade. Polar foi vítima de ataque cardíaco fulminante. Ele se preparava para dormir quando se sentiu mal e pediu para ir ao hospital. Socorrido pelo filho, deu entrada no hospital Ibigato Falcão, em Rio Largo, onde 20 minutos depois veio a falecer. Neste momento, a esposa e o filho encontram-se no hospital onde o corpo se encontra. Novas informações sobre a morte do Sr. Cícero Laurentino, mais conhecido como Polar, a qualquer momento. Hélio Júnior, para o Plantão da TV Rio Largo.